Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida Nós estamos na nossa série, o terceiro dia hoje Com o tema, jejum dos maus pensamentos E hoje dentro do jejum dos maus pensamentos Nós vamos falar do tema, eu tenho medo Qual é o teu medo? Qual é a tua angústia? Qual é a tua preocupação, a sua ansiedade? Então hoje fique conosco, Deus vai falar contigo Olha, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal Ativar todas as notificações Para que você seja notificado de todos os vídeos que a gente postar aqui Vamos orar pelo dia de hoje por esta mensagem Ó poderoso Deus, venha falar conosco, Pai Através desta mensagem de hoje Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém E graças a Deus por isso Olha só, dentro da nossa série Hoje o tema, eu tenho medo Eu tenho medo, você sabe que o medo É a raiz praticamente de todas as coisas negativas Que acontecem em nossa vida O medo, ele vai ali Ele tem o lado bom e o lado negativo Tem um lado negativo que ele vai te travar Porque todos, todos nós temos medo Nós temos medo de falhar Medo de ficar sozinho Medo de, às vezes, ser rejeitado Aonde a gente está Medo de ficar sem dinheiro Medo de perder o emprego Medo de não prosperar Medo de não conseguir fazer a faculdade E não terminar Medo de não conseguir arrumar Quantos medos nos cercam em todos os momentos Medo de que as pessoas, às vezes, nos decepcionem Por decepções passadas que nós tivemos Nós ficamos com esses traumas Com medos Medos que não encontramos Medo de não encontrar um cônjuge Não encontrar um esposo Um esposo Ou aquele que encontra Aquele, aquela pessoa que A gente encontrar Medo de se perder, largar Então, todo medo está enraizado Na crença central de que A palavra de Deus não será cumprida Este medo A maioria das pessoas Não, mas a palavra de Deus Ela não vai se cumprir sobre a minha vida Por exemplo O medo de não ter o suficiente Está enraizado No medo em que Filipenses 4,19 Diz Não é verdade Se você quer em Deus Segundo a tua riqueza Em glória Há de suprir É Se você quer Deus nunca deixará um justo Ser abalado Cada uma das pessoas necessitadas Então, medo, às vezes, desaparece Então, nós devemos entender Que o medo Ele vai nos atormentar Então, hoje nós vamos falar aqui Das seis etapas Para que possamos Meditar e vencer o medo Olha só o que diz aqui No primeiro ponto Medo Sobre o fato De que a palavra de Deus É verdadeira Muitas pessoas questionam Muitas pessoas questionam Se a palavra de Deus É verdadeira Muitas pessoas questionam Quem escreveu Em João 17,17 Jesus diz A tua palavra É verdade O que diz É fato Quer você tenha dito Visto Vivenciado Ou não Jesus está afirmando Que a palavra dele É verdadeira A palavra de Deus Vai dizer Olha pra nós Que a palavra de Deus Ela foi inspirada Por Deus Quem a escreveu Os autores Que escreveram A palavra de Deus Então O segundo ponto É considere O histórico De Deus Que Deus tem feito Pela humanidade Pelos patriarcas Por você Por tua família Por pessoas Que você vem Vivenciando O poder de Deus Sobre ela Em 1ª reis 8,56 Vai dizer pra nós Não falhou Nem sequer Uma de todas As boas palavras O medo Desaparece Quando nós Confiamos em algo Que não pode falhar Deus jamais Deixou de cumprir As suas promessas Então são mais Hoje há mais de Mil Previsões Ou profecias Na palavra de Deus Mais de 8 mil Para você ter uma ideia Promessas Que Deus fez Antes E elas aconteceram A chance Apenas 17 delas Acontece Uma A 450 bilhões E 1 bilhão E 1 trilhão No entanto Nenhuma dessas promessas De Deus Falharam Terceiro ponto É que nós devemos Aceitar A verdade De que Tememos Nós sobrevém Que o O que nós tememos Nos sobrevém A palavra de Deus Olha Qual é o seu medo? A palavra de Deus Vai dizer em Jó Que ele temia Sobrevém sobre ele Olha só em Jó 3.25 Jó temia Que seus filhos Amaldiçoassem A Deus E foi isso Que aconteceu Quando percebemos Que o medo Tem o poder De produzir Resultados negativos Paramos de brincar Com ele Quando uma criança Aprende O que o fogo Pode fazer Ela não brinca Mais com fósforo Jó Jó diz Olha o medo Sobre mim Sobreveio Porque o Jó Jó Ele era um homem Temente ao Senhor É o homem O Deus vai dizer Que era um homem Que desviava do mal Era um homem Quando o Satanás Chega ali Para falar de Jó O próprio Deus Advoga Sobre a vida dele Da onde vens E ele vem Olha eu venho De odiar o mundo Eu vi que observaste O meu servo Jó Homem íntrico Homem que Se desvia do mal Olha só Então As pessoas Às vezes Elas tem um medo E aquele medo Vai gerando aquilo Dentro dela Vai gerando Vai gerando Então assim Jó Quando o Satanás Chega diante de Deus E diz O Senhor é Satanás Observaste meu servo Jó Porque ninguém há na terra Semelhante a ele Olha Olha o que Deus Diz sobre Jó Que não há Nenhuma pessoa Semelhante a ele Ele diz Olha ele é um homem Íntrico Ele é um homem Reto Ele é um homem Temente a Deus E que se desvia do mal E aí vem ali Uma conversa Um diálogo De Satanás ali Tentando mostrar Que ele só estava Servindo a Deus Daquela forma Porque Deus cercava eles De bem Mas Jó tinha um medo E ele diz Em Jó 3.25 Assim Porque aquilo que eu temia Me sobreveio E o que eu receava Me aconteceu Retire esse medo De dentro de você Retire essa angústia Essa preocupação Dentro de você O quarto ponto é O perfeito amor Lança fora o medo Em 1 João 4.18 O perfeito amor Ele lança fora o medo Adorne a sua mente Com pensamentos de amor Do amor Do amor de Deus Para cada necessidade Para cada necessidade Que você Passará O estar passando Há uma solução Porque na verdade Para que não tropeça O seu pé A presença de Deus E de toda a nossa separação Dele Em contrapartida Quando sentimos A presença de Deus Ficamos livres do medo Hebreus 10.19 Vai dizer Tenho pois em mãos Intrepidez Para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Você está na presença dele agora Portanto não tema Você deve declarar Você deve dizer Você deve pensar Você deve dizer Essa mensagem Olha A palavra de Deus Você deve dizer Para você mesmo Dizer que a palavra de Deus É verdadeira Que sinta Que você sinta ou não Ela cumpre Ela cumpriu Todas as suas promessas E nunca falhou Olha A palavra de Deus É verdadeira Ela se cumpriu E vai cumprir Na minha vida também E nunca falhou Você deve declarar Eu estou na presença de Deus Pelo sangue de Jesus Eu estou na presença de Deus Pelo sangue de Jesus Portanto como está? Ele está comigo Deus está com você Declara Deus está comigo Diga assim Não temerei mal algum Deus ama Com o perfeito amor Que lança fora Todo medo Todo medo E você vai dizer Que tem poder Poder Amor Uma mente sã Em nome de Jesus Você tem que declarar Isso na sua vida Dizer que a sua vida É renovada João 17 15 19 Diz Olha Não peço Que me tires do mundo Mas que guardes Do maligo Assim como eu não sou do mundo Eles também não são Quem eles sejam Teus meios de verdade A tua mensagem é verdadeira Assim como tu me enviaste ao mundo Eu também os enviei Em favor deles Eu entrego completamente a ti Faço isto Para que de fato Ele também seja Completamente Deus Olha dizendo Jesus dizendo Olha eu estou aqui Eu vim aqui para os doentes Eu vim aqui para sarar As feridas Dessas que estão doentes Em 1 Reis 8 56 Vai dizer Olha bendito Seja o Deus Senhor Deus Que deu paz ao seu povo Paz ao povo Como havia prometido Ele cumpriu todas As abençoadas promessas Que fez Por meio do servo Moisés Deus vai fazer também Sobre a tua vida Em 1 João 4 17 19 Diz assim Assim O amor Em nós É totalmente verdadeiro Para que nós tenhamos A coragem De ir do juízo Porque a nossa vida Neste mundo É como a vida de Cristo No amor Não há medo O amor É totalmente verdadeiro Ele afasta do medo Portanto Aquele que sente medo Não tem o coração O amor Totalmente verdadeiro Porque O medo mostra Que existe É castigo Nós amamos Porque ele Nos amou primeiro Quem nos amou primeiro? Jesus Cristo Meu irmão Nós não era nem nascido Ele amou Ele entregou a sua vida Para nós ali Sendo ainda pecadores Salmos 91 Meu irmão Vai dizer para nós O que eu disse Que o poder Salmos 91 De 1 a 12 Vai dizer para nós A pessoa que procura Segurança No Deus Altíssimo Se abriga A soma Do Podetor Do Todo Poderoso Quem é o Todo Poderoso É o nosso Deus O nosso Deus Aquele que procura Porque Deus Ele livra de todos os perigos Escondidos Doenças mortais Deus está Falando da promessa Que Ele tem Para as nossas vidas Porque eu não sei Qual é a angústia Qual é a preocupação Qual é a luta Qual é a dificuldade Que você esteja Passando Eu digo Eu digo para você Deposite tudo Deposite tudo Nas mãos Daquele que resolve Nas mãos Do nosso Senhor Porque em outra versão Vai dizer Que aquele que habita No esconderismo Do Altíssimo Assomba Descansa Assomba do Onipotente Do Deus Poderoso Diz ao Senhor Ele é o meu refúgio O meu bando arte Deus meu Em quem eu confio Ele chama você Para confiar nele Porque Ele diz Olha pois Ele te levará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-ei Com as suas penas E sobre as suas asas Estará seguro A sua verdade É o preves De um escudo Não te assustarás Do terror noturno E nem da seta Que voa Durante o dia Nem da peste Nem da peste Que tumba Nas trevas Nem da mortalidade Que assola Ao meio-dia Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente Com os teus olhos Contemplarás E verás O castigo do índio Pois disse O Senhor Porque disse O Senhor É o meu refúgio Fizeste Altíssima A tua morada Olha que promessa Nenhum mal Te sucederá E prago alguma Chegará A tua tenda A tua casa A tua família Porque Sabe por quê? Porque aos seus anjos Ele dará Olha A teu respeito Para que te guarde Em todos Os teus caminhos Por onde é Que você for Se você é aquela pessoa Que está ali Que habita No esconderijo Do bautismo Ele vai dar Ordem aos anjos Que te livre Que te guarde Por todos os caminhos Por todas as estradas Por todos os lugares Que você for E ele diz Olha Eles Te sustentarão Com as suas mãos Para que não tropecem Em pedra Alguma Deus não quer Que os filhos Dele Tropecem Em pedra Alguma Vamos orar Pelo dia de hoje Ó poderoso Deus Manifesta o teu poder A tua graça Manifesta agora Senhor Sobre a vida Desses que estão Angustiados Preocupados Para esses Que estão com medo Retire todo medo Toda angústia Toda preocupação Porque a nossa confiança Está no Senhor O Senhor É o nosso Deus O nosso refúgio Senhor A quem nós confiamos Entregamos a nossa vida Continuamente Diante de Ti Então Deus Que seja manifestado agora Pelo teu poder Pela tua graça Pela tua misericórdia Sobre a vida de todos Senhor Eu te peço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus por isso Que Deus te abençoe Ricamente A sua vida Amém Amém